Como é que é ser o palhaço dessa plateia? Ah, sei lá, é maneiro, as vezes arranca o risado, eles pegam a minha ideia Até porque vou te falando, então tu quer me tirar de bobo? O palhaço também tem outro lado, ele fica feliz quando o circo pega fogo Mas tô rindo de tu ou tô rindo com você? Ah, não importa se tão rindo de mim ou comigo, o importante é entreter Sabe qual eu te falo aqui, cê babaca? Sempre vai criticar a risada dos outros quem não dá uma risada Mas você é comediante ou você é MC? Ué, eu posso ser os dois, por isso que o Xulia tá aqui Vou te falando, né mano, é risada, tem sagacidade Não é todo dia que vocês saem pra ver rima, acaba assistindo stand-up Porque do nada tu virou Tiago Ventura? Não, foi você que falou, por enquanto ainda sou da cultura Mas só que eu vou te falando, mano, isso é só o feijão com arroz Eu sou da cultura, eu sou da comédia, o Xulia é brabo, ele é dos dois Mineiro, como foi o seu dia? O meu dia foi muito bom, pra te matar é tipo uma quimioterapia Não deu pra entender? Você sabe, mano, por isso cê vai se fuder O meu dia é como se fosse a Usami, depois que eu te matar, Mineiro, vai esquecer Mas amanhã você vai lembrar de mim? Com certeza vai sair no vídeo batendo num cara ruim Que se apagou de palhaço, nunca rimou no compasso Veio pra fazer riso da plateia e o Mineiro transformou em estilhaço E estilhaço é tipo resto de concreto? Não, não, na batalha você não nasceu Por isso que tu é metade de um feto Entendeu? Você tá ligado, mano, que eu te quebro Porque você perto é encherido Não tem como cê ganhar Porque você jogou pedra, mas o teu teinédeo é de vidro Aí, mas tu não acha que metade do feto já não tem uma vida inteira? Com certeza, muito mais do que a tua carreira toda Que não foi pra estaleira Até porque eu tô rimando E eu te mato e eu sou inteligente Eu nunca quis ser um pré-potente Mas depois do feto eu fui um pré-potente E aí E aí Obrigado.